Bolo de chocolate amargo, ingredientes, duas xícaras de farinha de trigo, 280 gramas, uma e meia xícaras de açúcar, 240 gramas, uma xícara de manteiga amolecida, cerca de 230 gramas, três quartos de xícara de whisky, rum ou bourbon, uma xícara de água fervente, um quarto de xícara de café instantâneo em pó, 150 gramas de chocolate amargo, mínimo de 70% de cacau, três ovos grandes ou quatro médios, duas colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar, uma colher de sopa de essência de baunilha, opcional, uma colher de chá de bicarbonato de sódio e uma colher de café de sal. Modo de preparo. Prepare seu bolo de chocolate bem escuro, dissolvendo o café instantâneo e o cacau na água fervente. Acrescente o whisky, rum ou bourbon e o sal, misture e reserve. Bata a manteiga com a batedeira até ficar bem suave. Acrescente o açúcar e volte a bater até virar um creme. Acrescente os ovos um a um, batendo entre cada adição. Parta o chocolate em pedaços e derreta no micro-ondas em potência máxima por 30 segundos ou em banho-maria no fogão. Adicione a mistura anterior junto com a essência de baunilha e o bicarbonato. Ou misture bem com a batedeira ou o batedor de arame. Batendo com a batedeira em velocidade baixa ou com o batedor de arame, acrescente os líquidos café e o whisky. Amassa deste bolo de chocolate amargo alternando com a farinha. Quando obtiver uma massa bem lisa, coloque numa forma de bolo com furo central, untada e enfarinhada. Leve o bolo de chocolate amargo a assar no forno pré-aquecido a 160 graus durante 1 hora e 10 minutos ou até passar no teste do palito. Retire, deixe esfriar e delicie-se.